Olá, meu nome é Matheus Poupi, sou advogado no Brasil, Alemanha e Portugal, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, pesquisador no CEDIS da Universidade Nova de Lisboa e pesquisador também na própria Universidade de Frankfurt. E vendo esse vídeo, como parte do projeto IMAG Conecta, da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, expor algumas ponderações sobre os crimes econômicos e cibernéticos e como estes valem-se dessa pandemia que aflige o mundo para se intensificar, analisando suas implicações jurídicas sob a ótica do direito comparado entre Brasil e Alemanha. Bom, nós vivemos uma situação indiscutivelmente sem precedentes. Ao mesmo tempo, vivenciamos uma expansão tecnológica incomparável, onde novas tecnologias e o acesso à rede tornaram-se ímpares na história da humanidade. Hoje, por mais incrível que pareça, quase 60% da população mundial possui acesso à rede e a crise tanto sanitária quanto econômica encontra novas soluções e novos desafios não observados em crises anteriores. Por exemplo, a crise de 2008, crise econômica. O primeiro iPhone tinha acabado de lançar. Hoje, no entanto, é quase inconcebível na nossa existência pessoal e profissional existir sem um smartphone. Tal situação gera benefícios, por exemplo, permite o comércio manter-se adaptado e funcionando mesmo com as restrições e transforma o globo em seu potencial mercado consumidor, mas também traz novos desafios e acentua velhos problemas, como a ampliação dos crimes econômicos e tecnológicos, muitas vezes transfronteiriços, que exploram as vulnerabilidades de uma situação de pânico generalizado. E o foco da atenção do setor público e do poder de polícia na pandemia para realizarem suas atividades criminosas. Com base em um relatório recente da Interpol e outras informações, podemos verificar algumas repercussões na Alemanha e na Europa em geral com aplicações análogas ao Brasil. O relatório reforça que as limitações da vida pública e a ampla utilização de tecnologia em substituição das situações antes presenciais, tal como trabalho, pagamentos, reuniões e outros, além do aumento do medo e da ansiedade que expõem vulnerabilidades que são exploráveis das pessoas. No mais, junto à alta demanda por certos bens de produtos farmacêuticos e protetivos, alquim gel e máscara, não precisa nem dizer, e o grande volume de informações, tornaram o campo ideal para o aumento substancial desses crimes financeiros e cibernéticos, bem como fraudes e outros tipos de nistos. Fraudes no setor logístico, por exemplo, de crimes energéticos, golpes financeiros, são algumas das mais diversas maneiras pelas quais esses criminosos tiram o proveito da crise. Os fraudadores, por exemplo, foram muito rápidos em adaptar os esquemas para atingir os cidadãos e empresas e organizações públicas também durante esse cenário, incluindo versões adaptadas de esquemas de fraude telefônica, esquemas de fornecimento e descontaminação, de forma a explorar tais ansiedades e vulnerabilidades nesse período. As fraudes ligadas à pandemia são altamente lucrativas para os criminosos, e eles tentam capitalizar com isso, obviamente. Um grande número de esquemas financeiros, com potencial de danos substanciais aos cidadãos, empresas e organizações, até mesmo públicas, aumentou exponencialmente. Eis que os criminosos adaptaram, por exemplo, golpes de investimento e especulação em ações relacionadas ao Covid-19, com promessas de lucros absurdos, obviamente. Temos ainda fraudes relacionadas à compra de suprimentos e distribuição e falsificação, onde até mesmo os governos da União Europeia foram vítimas. Certamente, tais mudanças nesse cenário implicam em uma adaptação do judiciário e da força possível policial para compreender, verificar, prevenir, coibir e condenar tais crimes. Algumas novas medidas podem e devem ser tomadas pelas autoridades e empresas para reduzir a incidência desses riscos, tais como a inteligência online das organizações, sejam públicas ou privadas, com medidas rigorosas de auditoria e sistema de proteção para proteger dados e recursos. Os golpes de logística são especialmente predominantes no setor de saúde, pois as empresas lutam para identificar fornecedores, etc. Então, isso implica necessariamente em uma maior diligência dos gestores públicos e privados, apesar da urgência. Além da combinação de dados confiáveis e uma abordagem baseada em uma análise de gestão de risco, é necessário no enfrentamento desses desafios impostos pelos nossos novos crimes financeiros. Além dos mesmos, porém intimamente conectados a isso, observamos o aumento dos crimes cibernéticos. É certo que a pandemia global não é apenas um grave problema de saúde, mas um risco substancial à segurança cibernética, onde os criminosos utilizam o tema do Covid-19 para realizar ataques de engenharia social, explorando vulnerabilidades das pessoas para cometer os delitos, que representaram um aumento nas tentativas de e-mail de phishing, que são e-mails falsos, pescando informação, ou mesmo spams com tentativas mais direcionadas e até violações de contas comerciais. Há uma longa lista de ataques cibernéticos contra organizações e indivíduos, incluindo tentativas massivas de distribuição de malware por meio de links e anexos, e ransomware, que é o bloqueio de informações até o pagamento de resgate, que visam lucrar com a preocupação global da saúde. As informações pelo Judiciário de pais membros da União Europeia indicam também um forte aumento da atividade online para abuso infantil, onde os criminosos aproveitam essa vulgaridade e ampla conexão da criança, que devido ao isolamento estão com menor supervisão e maior exposição online. A pandemia também impactou nas operações da Dark Web, acredito em ou não, e listos ficaram mais caros, porém aumentou a procura. De acordo com o Europol, o número de ataques cibernéticos é significativo e tende a aumentar, pois os cibercriminosos continuam inovando e utilizando o tema da pandemia para expandir suas atividades e incluir outros tipos de ataques, sendo provável que eles explorem a maior incidência do teletrabalho e das conexões entre empresas, organizações e funcionários. Dessa forma, o momento pós-pandemia tende a reforçar a convivência do mundo conectado ao mundo cotidiano, e empresas e instituições devem valer dessas experiências para consolidar novas formas de trabalho e ensino, aumentando também negócios online. Logo, os mecanismos de prevenção e aplicação da lei devem levar em conta da tal situação e utilizá-la como experiência, adaptando-se às novas realidades e modalidades no cometimento de crimes. Portanto, as forças policiais e o judiciário, por si, devem pensar em maneiras inovadoras para coibição, prevenção e julgamento de tais listos, pois que depois da pandemia vivenciamos um marco decisório entre o mundo pré-conexão e pós-conexão que certamente será exponencializado. Obrigado a todos e uma boa tarde.